Música Banco de Desenvolvimento Asiático prevê que o crescimento econômico Timor-Leste se aumenta para o procedimento do ponto HAT e até na Rihon Rua, Rolescent HAT. Banco de Desenvolvimento Asiático e Timor-Leste quinta semana ao lançamento relatorio Topo Econômico Asian Development Bank Outlook e a Abril Rua, Rolescent HAT, deve-se todo mudança e a perspectiva crescimento no previsão economia Timor-Leste se aumenta para o procedimento do ponto HAT e até na Rua, Rolescent HAT. E adibimos notar-catar perspectiva crescimento econômico nasão união se diakliu com parágrafo estimativa porcento e da ponto SIA e até na Rua, Rolescent HAT. E a apresentação de Bols Sadak George, Country Economist Timor-Leste, Resident Mission HAT e até na Rua, Rolescent HAT, tem na Rua, Rolescent Timor-Leste e a previsão econômico se continua por cento HAT pontuída e deve-se todo suportar o seu investimento capital fornecimento de serviços cirana na agricultura. Entretanto, o Diretor Nacional ADB de Timor-Leste, Estefania Dina, tem uma experiência com a previsão econômico e deve-se todo, e já tem na Rua, Rolescent HAT. Então, tem na Rua, Rolescent HAT, também certeza política relarão no soque externo e inclui Covid-19, ciclone serosa no inundação BOT, mas também dá na economia timor-leste e já na Rua, Rolescent Rua, e deve impulsão na necessidade doméstica, e deve dia clio, inflação média se é moderada, topo por cento, todo o ponto Lima, e já em Rua, Rolescent HAT, no Rua, Rolescent HAT e já em Rua, Rolescent Lima, também acompanha o preço, pressão, baseada no serviço importado Cira. No risco pré-sustação global, deve ser menos, déficit, pois o balanço transação atual, não se aumenta, principalmente, também diminuição, pois o rendimento primário, não aumenta a importação, ter necessidade doméstica, deve-se. Banco de Desenvolvimento Asiático, já tinha reunido a todos os anos no Ressinense, com membro nação, não recebendo. No Rádio recense, pois o região, não é de B, e a compromisso atual alcança, a ASEAN ou Pacífico, deve-se para o peru, inclusive, resiliente e sustentável, e já tem puxas nascos, até sustentar as linhas forças que sejam com pobreza extrema. Damião Gonçalves, Mário Ferreira, ZMN.